Teoflotone recebeu nesta terça-feira um Seminário de Educação Empreendedora Escola do Futuro. O evento é voltado para professores e servidores da Rede Estadual Municipal de Ensino da Cidade e outras 30 cidades do Vale do Mocuri. Claro, Fantani Pesso e Vitor Cui acompanharam a iniciativa e contam detalhes. É notícia boa, né, Fantani? Recomendos, nós estamos no Centro de Convenções e Eventos de Teoflotone, Expo Minas, no bairro São Jacinto, onde está sendo realizado um Seminário sobre Empreendedorismo na Escola, ou Escola do Futuro. Participam desses seminários professores, alunos, diretores, parceiros do SEBRAE para discutir essa questão, se a escola é um negócio ou se o negócio é a escola. Dessa discussão podem surgir cases de sucesso, oportunidades de formação de empresas, de negócios e até mesmo empregos para os alunos, para jovens, adolescentes que estão na escola e em busca de uma oportunidade. E até mesmo, antes mesmo de sair do ensino fundamental, do ensino médio, eles já podem ter o seu próprio negócio. E é isso que nós vamos mostrar logo mais no MG Record, Nicometes. Como que adolescentes podem já sair do ensino fundamental, já com o seu negócio e até gerando empregos. No MG Record nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa discussão. Tem aqui participantes de pelo menos 33 municípios do Vale de Jequichonha e do Vale do Mucuri para discutir esse novo conceito de escola. Escola-negócio ou negócio na escola? As imagens de Victor Cui e Antônio Pesso para o Balanço Geral. Coisa boa, né, Antônio? Coisa boa, né, Antônio?